Tô bombando aqui nesse site pessoal, olha isso 12 visualizações, mas eu vi que tem 6 comentários Isso me deixa muito feliz, que eu acho legal comentários nesse vídeo aqui Mas faz alguns, faz o que? Uma hora? Uma hora que eu postei Então ficou tão bom esse vídeo, é tão trabalho Assiste aí por favor, na moral Hoje é o dia, já é quinta-feira, 3 de fevereiro Acabei de postar um vídeo E eu tava pensando, eu ensaio fazer vlogs há muito tempo Muito tempo, desde o ensino médio Começo a fazer um vlog ali, aqui e tal Até quando eu viajo, eu tento fazer um vlog Só que aí, mano, eu não consigo concluir um vlog, tá ligado? Nunca eu consigo Eu começo a gravar, aí beleza e tal, terminei de gravar tudo, isso aqui Boto na timeline Eu não consigo editar, eu travo assim, tipo Por quê? Porque eu acho que eu sou muito perfeccionista Eu coloco lá e não gostei muito da imagem Aí tinha que achar uma trilha sonora que dê certo, não sei o que e tal Pensando tudo nessas noias assim E aí que eu tô pensando Cara, eu vou fazer um super sem expectativas, assim Sem expectativas, eu não vou fazer nada Amanhã eu vou na praia com uns amigos E aí eu não sei nem se eu vou gravar, mas eu vou gravar Eu vou me esforçar pra gravar E vou tentar terminar esse vlog, entendeu? Vou tentar começar e terminar Pelo menos uma vez na minha vida eu vou conseguir fazer isso Eu acho, né? Que eu nem terminei ainda Mas é isso Amanhã continua Eu vou ter muita vergonha quando eu assistir esse vídeo Depois eu olhar e o que é que eu tô falando O que é que eu tô fazendo na minha vida A próxima imagem vai ser na praia Ou não, acho que não Vai lá O que é que eu tô fazendo na minha vida? Então, desde o começo do ano Decidi não renovar minha academia E aí eu decidi, não Vou começar a treinar em casa Gosto muito de fazer tudo em casa Então agora eu tô treinando em casa E uma das coisas que eu descobri Que eu tô viciado em fazer É pular corda Eu odeio todo tipo de aeróbico, sabe? Assim, eu não gosto de fazer aeróbico Porque eu acho chato Só que pular corda eu tô curtindo Não sei porquê Eu acho que é porque, tipo Você tem como fazer manobra Você tem como aumentar o ritmo Diminuir o ritmo, sabe? Agora eu consegui fazer o pulo duplo Pulo duplo não Pulo único com duas voltas da corda E eu acho isso muito irado Sério, eu tô muito fissurado Meu Reels é só É vídeo da galera Mandando trick na corda Já já tô indo pra praia Pra praia E... E é isso aí 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 e eu vou ver a new now you know when we met I swear I came alive my heart turned to jelly and I'm Google yeah same old story with his ass somos sócios do meu mandado mesmo somos sócios do meu mandado que bom a ordem é eu falo aquele teaserzinho aí você fala aquela parada de povo entrar das áreas vai falar no meu mandou um ciclo de baixa entrar em ação você vai passar um bom tempo porque é a proatividade se você quer ser alguém com destaque dentro do mercado financeiro você tem que ser alguém que está preocupado que está interessado em trazer soluções viáveis e plausíveis para as necessidades de ascensão exponencial dentro da carreira no mercado financeiro e dentro até de suas carreiras deixa eu aproveitar que os caras eu tô falando tô elogiando meu trabalho fala aqui o cara é bom melhor do Brasil muito bom traga um Oscar para esse cara olha o Lucas já tem canal tá acostumado mas eu estou com muitos seguidores começando 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 e aí eles tem um projeto tô com projeto de focado para carreira no mercado financeiro exato e o material tá fino coisa boa coisa boa é um gênio e segue esse cara o meu Deus me segue o meu Deus vou aproveitar que o sinal parou e falar aqui cara o dia muito legal Obrigado Hoje foi um dia muito bom, muito trabalho Gravei seis vídeos E... Deu trabalho com vídeo, né? Fui lá, clientes novos, pessoas super legais Amigos E foi muito massa Eu tô indo pra casa, cansado, tentar descansar um pouquinho E é isso, hoje o dia foi muito bom Show de bola Maravilhoso Esse ano tá bem bom, né? Mas aí que tá Não tem onde botar o celular É isso aí Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo Vocês são maravilhosos Eu curto muito a ideia de vlog Porque é aquele lance de você colocar coisas do seu dia a dia Coisas das mais simples E ainda assim você conseguir transmitir algo bonito, sabe? Se me perguntassem qual é o principal objetivo desse canal E o porquê eu gosto tanto de fazer vídeos Eu queria fazer com que as pessoas, ao assistirem meus vídeos Pudessem se ligar, assim, tipo A vida não precisa ser super extraordinária Você não precisa estar em Cancun Seria maravilhoso estar em Cancun? Seria mais Você não precisa estar em lugares bizarros Pra a sua vida ser legal Você pode encontrar alguma beleza Na vida simples, na vida do cotidiano, no dia a dia Seja uma praia super rápida com os amigos Seja no seu próprio trabalho Seja no fazer um café Eu curto esse lance de, cara, tudo pode ser de alguma maneira prazeroso, assim, no dia a dia Eu queria ligar essa chave nas pessoas que assistem os vídeos Porque é uma parada que faz com que a minha vida seja um pouco mais leve Seja um pouco mais divertida, mais alegre, sabe? Eu curto as coisas simples Daqui pra frente eu vou estar fazendo mais vídeos Se Deus quiser, em lugares legais Eu vou pro Rock in Rio Esse ano Vou pro show de Coldplay Vou pro show de Djavan também Que é no mesmo dia Dei a sorte de escolher o dia de Coldplay E depois ser anunciado que Djavan ia pro mesmo dia de Coldplay Eu sou fã de Djavan, quem me conhece sabe Esse mês ainda tem meu aniversário Eu acho que eu vou viajar com os amigos Fazer uma viagem rapidinha pra uma praia daqui perto Eu moro numa cidade maravilhosa chamada João Pessoa Aqui tem muita coisa legal Aqui tem muita coisa bonita E o turismo aqui não é tão explorado Não tem tanto vídeo de João Pessoa aqui no YouTube E eu quero explorar isso, saca? Então tem alguns lugares que eu quero gravar e postar Pras pessoas conhecerem essa cidade maravilhosa Deixa nos comentários se você quer ver algo específico Seja do meu trabalho Eu coloquei algumas imagens também De um momento que eu tava gravando com os amigos Amigos e clientes, né? Eu trabalho com vídeo Eu faço comunicação em mídias digitais Na Universidade Federal da Paraíba É um curso que não é muito conhecido Apesar de ter meus entraves com o curso Não gostar tanto de algumas coisas dele Mas é um curso interessante Então eu poderia falar um pouco sobre a rotina De quem faz esse curso Falar um pouco mais sobre o curso Acho que seria interessante também Então se você tem curiosidade Deixa nos comentários Se inscreve no canal Por favor Se inscreve no canal Deixa uma curtida aí Eu tô feliz em ter terminado esse vídeo Olha só Tô feliz também porque semana passada Eu postei um vídeo Que é como tirar fotos melhores no celular E essa semana eu vou postar um outro vídeo Então é a primeira vez que eu consigo postar Um vídeo após o outro Uma semana consecutiva Então eu tô melhorando muito como youtuber E é isso Um abraço pra você Tamo junto E vamos Eita Ah Essa cara aí irmão